Boa noite, boas notícias. No meu país há muitas praias, mares, e as mulheres esperam os maridos que partem com seus filhos, seus irmãos, e enquanto esperam, contam histórias e cantam e dançam uma cantiga. Então, eu vou contar pra vocês uma história com uma cantiga brasileira, uma ciranda. Era uma vez um pescador. Todos os dias o pescador acordava e saía, pra onde? Pro mar. Um dia, quando ele estava lá no meio do mar, ele olhou pra um lado, olhou pro outro. Não havia ninguém. Mas, de repente, ele começou a ouvir uma voz. Uma voz que cantava assim. Quero saber quantas estrelas tem o céu, quero saber quantos peixes tem o mar, quero saber quantos raios tem o sol. Eu só desejo, é a luz do teu olhar, quero saber quantas estrelas tem o céu, quero saber quantos peixes tem o mar. O pescador olhou pra um lado, olhou pra um lado, olhou pro outro e não viu ninguém. Mas, aquela canção, foi como uma semente no coração dele. Nos outros dias, ele partia pra pescar. Mas, agora, o que ele queria encontrar realmente, era aquela voz. Aquela voz que morava dentro dele. Ele olhava pro lado, pro outro, e não via ninguém. Mas, a voz, a voz cantava dentro de seu coração. E a voz cantava assim. Quero saber quantas estrelas tem o céu, quero saber quantos peixes tem o mar, quero saber quantos raios tem o sol. Eu só desejo, é a luz do teu olhar, quero saber quantas estrelas tem o céu, quero saber quantos peixes tem o mar. Não sei, meu amor, não sei, não sei, não posso falar. Não sei, meu amor, não sei, foi na ciranda que aprendi a te amar. Então, o dia, o pescador tomou uma decisão. Ficaria lá, no meio do mar, querendo encontrar aquela voz, a dona daquela voz. E ali ficou, sem comer, sem beber, esperando encontrar em algum ponto a dona daquela voz. Foi então que uma chuva, o tempo virou, o barco batia para um lado, batia para o outro, e ele começou a se afogar, naufragar. Foi se afogando, só teve tempo de fazer uma última respiração. Vamos respirar comigo, todo mundo? Comigo. E foi afundando, 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 afundando. Quando pôde respirar de novo, estava num reino, o reino do dragão. E lá naquele reino do dragão, ele nervoso, olhava para todos os lados, que lugar era aquele. Mas de repente, uma voz. Uma voz o acalmava. E a voz cantava assim. Quero saber quantas estrelas tem o céu. Quero saber quantos peixes tem o mar. Quero saber quantos raios tem o sol. Eu só desejo a luz do seu olhar. Foi então que o pescador se virou. E encontrou a mulher mais bonita que vira em sua vida. É moça. Uma mulher é moça. Os cabelos compridos. Os olhos empuxados. As unhas enroladas. Na ponta do vestido, todas as estrelas do mar. No mesmo instante, o pescador quedou-se. Apaixonou-se. E enamorou-se em todas as línguas. Então, ficaram namorando um ano, dois anos, três anos. Ele namorou todas as coisas. Mas um dia, como todos os homens, um dia, o pescador decidiu que era hora de voltar. Homem, é fogo, né? Estava bem lá, mas tudo bem. Então, ele voltou. Mas, antes de partir, ela deu para ele uma caixa. Entendem caixa? É isso aí. Mas, disse a ele. Só pode abrir na caixa quando voltar. Não pode abrir na caixa de jeito nenhum. E ele partiu. Deixando lá no fundo do mar, uma moça linda, moça, Que se despediu, cantando assim. Quero saber quantas estrelas tem o céu. Quero saber quantos peixes tem o mar. Quero saber quantos raios tem o mar. Eu só desejo é a luz do seu olhar. Quero saber quantas estrelas tem o céu. Quero saber quantas estrelas tem o céu.